Aqueles tipo momentos, por exemplo, do que estávamos a... As danças lá em baixo, no lounge. Isso devem ser vídeos à parte que tipo já estão no YouTube, mano. Tipo não sei quem, dança para não sei quem. O quê? Estás a falar sério? Ya. Tu o viste? Ya. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Estás a ver? São cenas tipo... Estava lá o óbvio. Obviamente. Olha. Olha aí. Cíntia, coloca o microfone. Cíntia, coloca o microfone. Mas tu gostas de picar porque é sério? Essas coisas que ficas aqui a falar não é bom? Porquê que não é bom? Porque não faz sentido. Entraste aqui com nada mais. Estou com uma fome. Tu nunca me negaste? Nunca disse que sim, nunca disse que não. Prefiro não comentar. O quê? É meu. Obrigado. E tiras as conclusões que eu quiser? Eu sou o que queres a ouvir da minha boca. Porque eu gosto de deselar pelo bem-estar dos meus amigos. E uma vez que existe complicidade e uma grande química entre si e o Nuno, eu gosto de saber tudo o que se passa em torno de... Não, eu gosto de deselar pelo bem-estar dos meus amigos. Deus é te preocupar com o Nuno, comigo não. Porquê que me preocupa? Exatamente, eu preocupo bem com o Nuno. Eu não quero que o Nuno saia magoado esta história. Ah, o Nuno vai sair magoado. O Nuno apaixona-se por Zélia e Zélia tem um... Era uma coisa muito boa. Que tipo queres fazer, o máximo? Vais sair agora? Deixas-te o Nuno bailar ou uma coisa lá fora? O Nuno não quer nada comigo. O Nuno quer contigo. Acredita nisso? Amiga. Acredita nisso? Acredita que não. Se tu entrares, eu não estava a dizer que tinha que entrar um mongolano. Poderia ser uma qualquer. Entraste tu. Tu entraste, ele mexia contigo e tu com eu. Ele gostava e ele achava. Claro. Achas que o Nuno quer alguma coisa com ela? 1-0. Está a dizer que não? Não. Agora, o grande problema é a relação da Zélia. Onde é que fica a Raquel neste meio todo? Não fica. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Oh, velho. E tu parece que não viveste, não é? A Raquel fica em casa. A Raquel tentou muita coisa com o Nuno, mas nunca conseguiu. Não. Tu não sabes? Se lá fora... Perguntei-lhe há bocado. Ah, tiveste muito tempo para fazer várias perguntas ao Nuno, não é? Ah, vai tomar no cu, diabo. Para ti. Não, para ti, safado. Perguntei. Juro-te por tudo que perguntei. Juro-te para o meu filho que perguntei. Virem para o meu filho e... Virem para o meu filho. Virem para o meu filho. O Nuno é teu filho. Virem para o Nuno e perguntei. Já tiveste com a Raquel ou não? Ah, eu já estou. Não vai estar. Eu sou o Nuno. Exatamente. Eu também. Eu também.